A polícia militar em Baependi, no sul de Minas, recebeu uma denúncia que é até comum, só que nesse caso o desfecho foi inusitado. A denúncia dizia que um cachorro estaria em uma casa, sem comida e preso por vários dias por uma corrente. Os militares até receberam uma foto para comprovar essa denúncia, só que quando chegaram na casa tiveram uma surpresa, o cachorro era de plástico. Os militares receberam a denúncia de que o cachorro da raça Rottweiler estaria sendo maltratado. O mal entendido foi descoberto depois que os militares foram até a casa de Dona Maria Aparecida e seu genésio e viram que o cão, na verdade, é de brinquedo. Eu esperava por isso, né? Ele chegou chamando Cidinha, Cidinha, tinha uma intimação para mim, e falei, mas do quê? O cachorro está sofrendo maus-trato. Falei, mas como o cachorro sofreu maus-trato? Ele falou, a pessoa vai ver, está escrito aqui no papel, pode ler, eu peguei e li. Aí estava escrito mesmo, o cachorro vem sofrendo maus-trato, preso na corrente, sem comida, sem nada. Falei, o cachorro não late, não estou incomodando ninguém, por que denunciaram eu? O pessoal está precisando de serviço. Aí o policial começou a rir, foi para ele, não, você pode entrar, não tem perigo, não é morda, você não é linguagem de gente feia, isso é gente bonita. A casa fica no bairro Vargem Grande, em Baipendi. Os militares percorreram cerca de 50 quilômetros para salvar o cachorro. Assim que chegaram, já viram no portão a placa de Cão Bravo, mas quando se aproximaram, tiveram a surpresa. Nós até imaginamos que era um cachorro de verdade, devido à distância. Porém, ao aproximarmos, nós vimos que era um cachorro de ornamentação de jardim. Mas esse fato, ele só demonstra que a ferramenta funciona. A pessoa denuncia no 8-1 e nós vamos até o local verificar. Nesse caso, foi uma situação inusitada, porém, ela demonstrou que o sistema funciona e nós vamos atender essas solicitações em qualquer rincão do estado de Minas Gerais. O caso viralizou depois que a PM enviou o resumo da ocorrência para informar que nenhuma irregularidade foi encontrada no local. Essa aí também mora na casa. E é de verdade. A Diana fica solta o dia todo e é cuidada com todo carinho. Seu genésio explica que a cadela é ciumenta, mas aceitou dividir o espaço com um cão de plástico. Depois dessa confusão, a estátua ganhou até nome, Lobinho. Vocês colocam ração, cuida dele direito? O casal de aposentados resolveu mudar para a zona rural há três anos. Dona Maria Aparecida veio em busca de tranquilidade e também de mais espaço. Como a aposentada gosta muito de animais, ela resolveu usar a estátua do cachorro para decorar a frente da casa. Eu viajo muito, eu vejo muito essas coisas aqui para fora, né? Aí eu passei em Bependia na loja, perto da delegacia, tem uma loja lá que vende essas coisas. Vende essas coisas, eu comprei tudo lá. Aí eu queria comprar um cachorro e achei o cachorro lá. A senhora queria enfeitar aqui a casa? Então eu quero enfeitar muita coisa aqui, né? Porque eu comprei aqui há pouco tempo, moro há pouco tempo aqui. Aí eu quero comprar para me enfeitar. Em volta da piscina, mais enfeites. Eu moro aqui na cidade, não pode pôr as coisas assim que a gente quer na cidade. Agora eu moro aqui na roça, né? Então eu acho bonitas essas coisas. Por causa do mal entendido, o Lobinho virou atração no bairro. Hélio é vizinho e fez questão de tirar uma foto. Quando eu cheguei aqui cedo, que eu moro na cidade, né? Eu não acreditei quando a minha vizinha me falou que tinha denunciado com ela, né? E por isso eu vim aqui tirar uma foto, porque é uma coisa inédita. Vai mostrar para todo mundo? Vou mostrar e para o pessoal acreditar, né? Porque se eu não tirar a foto e não mostrar, o pessoal não vai acreditar no que aconteceu aqui hoje. Gostaríamos, inclusive, de pedir para a sociedade para que utilize essa ferramenta de forma bastante inteligente, de forma bastante séria, para evitar esse tipo de desgaste financeiro e de pessoal. Se tiver alguém interessado no cachorro, eu vendo o Lobinho. Só que eu quero 20 mil nele, tá? Porque esse cachorro aqui, ele é sério. Então não pode sair daqui barato não. Vê bem caro o cachorro. Tá jóia? Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti